Quando eu tenho um substantivo e mais de um adjetivo. Aqui eu acho que começa a pegar um pouquinho, não porque é difícil. Porque tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então olha só, agora eu tenho um substantivo e eu tenho mais que um adjetivo falando sobre esse substantivo. Como que eu faço a concordância nesses casos? Vamos lá. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo, eu tenho duas concordâncias possíveis. Tenho duas concordâncias possíveis. A primeira, que é a óbvia, eu tenho dois adjetivos falando sobre um substantivo. Então a primeira concordância, eu coloco o substantivo no plural. Então eu falo assim, falava fluentemente as línguas em inglês e espanholas. Então aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho outro adjetivo. Inglês e espanholas são adjetivos que se referem a línguas. O que eu fiz? Coloquei línguas no plural. Só isso. Tudo bem? Então, fiz a concordância aqui, né? Então as línguas, inglesa e espanholas. Então a primeira concordância possível é fazer dessa maneira. Você coloca o substantivo no plural. Tudo bem? Quando eu tenho mais de um adjetivo falando sobre este substantivo. E tem uma segunda forma que é cobrada nas provas. Tudo bem? Inserir um artigo antes do último adjetivo. Mantendo o substantivo no singular. Como assim, professora? Ó, presta atenção aqui. Falava fluentemente a língua, tá no singular, inglesa e a espanhola. Presta atenção. Se não tiver esse A aqui, falha na concordância nominal. Como assim? Olha só. Você tem duas opções de concordância. Quando você tem um substantivo e mais de um adjetivo para falar sobre esse substantivo. A primeira, você coloca o substantivo no plural e mantém os adjetivos ali intactos. Tudo bem? Ou a segunda, você mantém o substantivo no singular e o último adjetivo, você coloca um artigo antes dele. Se você colocasse assim, a língua inglesa e espanhola, falha na concordância nominal. Professor, onde você acha que a prova vai te pegar? Onde você acha que a FGV vai te pegar? Onde você acha que o vestibular da Unicamp e da FUVEST vai te pegar? O CESP? A VUNESP? Aqui. Tudo bem? Então, a regra é. Ou põe o substantivo no plural e os adjetivos ficam ali intactos, não precisa colocar nada. Ou, como a prova costuma cobrar, substantivo no singular e artigo antes do último adjetivo. Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Ah, meu Deus, professora, eu tô chorando aqui, professora. Beijo, descansem, vá descansar, beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus